Tudo pronto para a posse da presidente eleita do Brasil, Dilma Rousseff. No próximo sábado, aproximadamente 20 mil pessoas devem acompanhar a cerimônia prevista para começar às duas horas da tarde em frente à Catedral Metropolitana de Brasília. De lá, Dilma segue para o Congresso Nacional dentro do Rolls Royce presidencial. O carro será acompanhado por batedores motorizados e agentes da Polícia Federal. Do Congresso, a presidente segue para o Palácio do Planalto para receber a faixa presidencial e discursar. Em seguida, Dilma recebe os chefes de Estado no Itamaraty. Até o momento, 30 autoridades internacionais, sendo 12 chefes de Estado, estão confirmados para a cerimônia. Entre eles, os chefes da Bolívia, da Venezuela, do Uruguai, do Paraguai, Suriname, Chile e do Peru já confirmaram a presença. A delegação da Argentina ainda não se pronunciou sobre a vinda para a posse. Mais de mil homens farão a segurança do evento.